Ah, o nosso Redentor, o Filho de Deus, ele está vivo, ele está vivo. O túmulo está vazio, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus. Ele está sentado à direita de Deus o Pai, de onde ele virá para buscar a igreja, para julgar os vivos e os mortos. A ele toda honra, glória por todas as gerações e séculos. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deus. Nessa manhã nós vamos trabalhar mais um daqueles Solas, Solos Cristo. Nós, na semana passada, iniciamos, fizemos uma primeira abordagem, uma primeira exposição. Mais adiante, Reverendo Robson e Luciano Farão também, o pastor que vai estar conosco no próximo domingo, Reverendo Milton. Eu já dei uma tarefinha, o dever de casa para ele. Falei, Reverendo Milton, nós estamos nos domingos, pelas manhãs, no nosso culto matutino, trabalhando essas verdades, rememorando, trazendo alguma aplicação prática, pastoral para a igreja contemporânea. E ele aceitou, então, no próximo domingo, ele vai falar sobre o terceiro Sola, somente a graça. Hoje, vamos falar somente Cristo. E, para isso, eu quero que você vá ao texto que se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo de número 20 ao versículo de número 28. Um texto, assim, maravilhoso. E aí o tema da nossa mensagem, nessa manhã, será a superioridade do sacerdócio de Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículo 20 ao versículo de número 28. Você mantém a sua Bíblia aberta. Nós faremos algumas pontuações introdutórias e, depois, nós faremos a exposição desse texto maravilhoso. Um teólogo chamado Alistair Magwarf escreveu um livro chamado Paixão pela Verdade, um livro que eu recomendo veementemente, um livro que vale muito a pena ler. Não é um livro leve, não é um livro com caráter devocional. Ele é um pouco denso no seu conteúdo, mas vale a pena ler. Vagarosamente, pensando no que ele está trabalhando. Ele trabalha, por exemplo, no seu primeiro capítulo, sobre a exclusividade de Cristo, a singularidade de Cristo. Depois, ele trabalha a escritura. E ele diz algo que me marcou muito quando li esse livro, em que ele disse o seguinte, quando você faz um apelo à escritura, automaticamente você está fazendo um apelo a Cristo. E quando você faz um apelo a Cristo, você automaticamente está fazendo um apelo às escrituras. Então, essas coisas são indissociáveis. Elas não podem ser separadas. Então, se evoca a autoridade, a sublimidade e a suficiência da escritura, você vai ter que ver e constatar a centralidade de Cristo. Se você o faz também mostrando a suficiência de Cristo para a nossa salvação, sem a necessidade de aditivos, você igualmente vai dar a primazia que é tão somente da escritura. Então, é muito legal essa fala de Alice Maguire, quando ele diz, um apelo às escrituras é, consequentemente, um apelo a Cristo. Um apelo a Cristo é, consequentemente, um apelo às escrituras. Vamos ao texto, então, do capítulo de número 7, no verso 20 ao verso 28. Assentado como vocês estão, acompanhem-me na leitura do texto com diligência, prestando atenção no que está escrito no texto da Palavra de Deus. O texto santo diz assim, Por isso mesmo, Jesus se tem tornado o fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro para os seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Que maravilha, que texto maravilhoso, quantas verdades maravilhosas e preciosas. O pregador americano, ainda contemporâneo, com seu ministério vigente, John MacArthur Jr., ele escreveu um livro chamado A Nossa Suficiência em Cristo, uma preciosidade. Também é outra obra que eu faço questão de recomendar a leitura. Muito bom, muito bom. E ele conta nesse livro que, certa feita, ele foi convidado para pregar para atores e atrizes de Hollywood, no hotel. E ele conta que pregou cerca de 40, 45 minutos, e depois que ele pregou, um jovem ator indiano, que tinha ido para os Estados Unidos para tentar seguir carreira nessa profissão, se aproximou e falou e a sua mensagem, ela me deixou constrangido. Ela tem um caráter persuasivo e eu estou, de fato, constrangido. E John MacArthur, então, tentando tirá-lo do meio do povo, o convidou a ir à sala ao lado para conversar melhor, mais detalhadamente, mais pormenorizadamente sobre o assunto. E o jovem topou. E eles conversaram e ele explicou um pouco mais sobre o Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, e a necessidade que os homens, os seres humanos, têm do Senhor Jesus. Depois de entender, aparentemente ter entendido o que John MacArthur havia explicado, eles se ajoelharam e aquele jovem fez uma oração pedindo ao Senhor Jesus para que entrasse em seu coração. Depois da oração, se levantou e apertou a mão de John MacArthur e disse para John MacArthur, não é fantástico? Ele disse para John MacArthur, não é fantástico? Agora, eu tenho duas religiões. Eu sou islamista, eu tenho islamismo e tenho cristianismo. E John MacArthur, então, percebeu que ele não havia entendido absolutamente nada do que ele havia ensinado. Essa ideia de aditivos, ter mais uma religião, mais um elemento, algo que possa agregar, é o que o jovem estava colocando e achou aquilo como se fosse fantástico. John MacArthur disse, não, o Cristo não aceita isso. Não é possível isso. ou é Cristo ou não é Cristo. Não pode ter parcerias, não há necessidade disso mais. Nunca houve, na verdade. E, então, John MacArthur ficou um tanto decepcionado, mas também sabendo que essa possibilidade, em razão de que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, é extremamente possível. Mas essa ideia de tentar adicionar alguma coisa ao Senhor Jesus Cristo, ou subtrair, mas pensando nessa ideia de aditivos espirituais, é algo já bastante antigo. O apóstolo Paulo deparou-se com isso no seu ministério, durante o seu ministério, quando ele escreve a sua carta à Igreja de Colossos, por exemplo, no capítulo 2, você tem lá a ideia de Cristo, mas a filosofia, a valorização da filosofia, algo em que era apreciado e que algumas pessoas estavam ensinando àquela igreja. E Paulo vai dizer, não, nada disso, nada de vãs filosofias. Havia um outro aditivo que eles estavam inserindo ali, que era também Cristo mais o legalismo. E isso é uma coisa que parece que não está distante de nós. Volta e meia a gente vê essa roupagem do legalismo rondando a gente, e volta e meia parece que a gente vai querendo se investir disso, pensando que a nossa salvação, que o nosso ingresso no reino de Deus tem a ver com coisas que deixamos de fazer e com coisas que fazemos relacionadas à religiosidade. Legalismo. Legalismo. Se eu faço isso, se eu não faço aquilo, se eu adiciono aquilo ou outro na minha vida, então, me parece que eu vou avançando e vai ficando mais interessante a minha vida para Deus. Aditivos espirituais. E Paulo enfrentava isso lá e precisou corrigir, mandar uma mensagem para aquela igreja para que ela não caísse nessa armadilha perniciosa. Um outro aditivo nesse mesmo capítulo era o misticismo mais Cristo. O culto aos anjos, a experiência com seres angelicais, com visões, com tantão de coisa que parece que é até um retrato do evangelicalismo brasileiro, com as suas devidas ressalvas, é verdade. Então Paulo vai dizer nada disso. Não é necessário. Não precisa. Vocês não estão numa condição de inferioridade. Está lá no capítulo 2. Você vai perceber isso. Um outro aditivo era o ascetismo. Deixe de comer isso. Não toque naquilo outro. Se afaste dessas coisas porque essas coisas contaminam. E então vocês serão mais como que agradáveis a Deus. Alguma coisa desse tipo, desse gênero. Paulo vai dizer nada disso. Para com esses aditivos. Aditivos. Cristo morreu na cruz por vocês. E na cruz ele pagou o escrito de dívida que era contra nós, que constava na forma de ordenanças. Está tudo resolvido. Deus nos deu em Cristo um perdão pleno. Pare com isso. Pare com isso. Quando nós chegamos então na reforma protestante no século XVI, aí os nossos irmãos também deparam com os aditivos religiosos da religião dominante daqueles dias. Encontrados, que foram encontrados pelos reformadores, que eram extremamente perniciosos e era uma afronta à sublimidade, à exclusividade, à singularidade de Cristo. Assim como nós vimos na semana passada também no que diz respeito às escrituras. Pegar as tradições, pregar as experiências subjetivas e colocar no mesmo nível da escritura, é uma afronta, é um ataque às escrituras. E os reformadores perceberam que isso era inadmissível. Porque naqueles dias os aditivos também constavam na forma de os mediadores daquela época que embaçavam a doutrina bíblica do sacerdócio de Cristo Jesus. É isso mesmo. Embaçava, ofuscava a exclusividade do sacerdócio de Cristo. E o que estava acontecendo? O Papa que havia recebido para si o título de o sumo pontífice, isto é, o supremo mediador. Além do Papa, você tinha Maria como mediadora, você tinha os santos aos quais os cristãos eram incitados, eram orientados a recorrer para que pudessem ter as suas preces, as suas orações respondidas, a evocação ou a invocação dos mártires. Todo esse pacote, todo esse conjunto de mediadores ofuscavam a glória, a beleza do sacerdócio do nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Aditivos espirituais. Nos nossos dias, nós temos também os nossos aditivos espirituais, os supostos profetas contemporâneos, os apóstolos, os bispos que estão na televisão e em tantos outros meios que arvoram para si a supremacia, o ser queridinhos de Deus e, portanto, as suas súplicas para serem respondidas precisam passar por eles. É a oração deles que faz com que Deus responda, com que encontremos o favor de Deus ou com que as pessoas, os incautos encontrem o favor de Deus. Os aditivos espirituais e capturam uma multidão. Uma multidão fica capturada, uma multidão fica refém desses aditivos vistos e impostos por esses líderes religiosos contemporâneos. Então, me parece que é muito salutar, necessário, essencial, voltar novamente a esses pilares, a esses grandes pilares para que os nossos olhos fiquem bem abertos e não sejamos enganados nem capitaneados por essa linguagem, por esse discurso religioso que envolve. Note que, via de regra, quando eles têm o seu discurso na televisão, eles vão dizer que você tem que aparecer no temendos. O que é o temendos em uma linguagem do grego? É o lugar santo onde as coisas acontecem e só podem acontecer ali e pela mediação daquele suposto homem que tem uma super intimidade com Deus. Eles chamam o povo vem aqui, vem aqui que a coisa vai acontecer, os seus problemas serão resolvidos e as pessoas não aprendem o caminho pavimentado e sólido da mediação de Jesus Cristo. Veja, no século XVI, Paulo, lá nos seus dias, no avanço do reino de Deus, no período da igreja primitiva, depois no século XVI, os nossos irmãos acordados pelas escrituras, pelo mover do Espírito Santo e nos nossos dias isso tem uma outra roupagem e nós precisamos ficarmos atentos, atentos e às vezes a gente acha até empolgante e bonito essa linguagem, esses aditivos espirituais precisam ser removidos, eles não ajudam em nada, pelo contrário, eles atrapalham aqueles que poderiam se aproximar de Deus, usufruindo deste novo e vivo caminho. É Alice Maguire que diz mais uma vez que eu quero repartir com vocês uma citação dele quando ele diz assim o cristianismo é singular entre todas as religiões do mundo, é singular entre todas as religiões do mundo. A razão de sua singularidade é a figura histórica que se constitui seu centro, Jesus Cristo. Ele é distinto por conta da pessoa maravilhosa de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está falando usando uma linguagem mais peculiar do evangelicalismo brasileiro, o evangeliquez brasileiro, e dentro dessa linguagem você fala de Deus, Deus, o Criador, o Supremo Criador, até aí as pessoas não ficam distanciadas de você não, elas até escutam e talvez fazem um comentário é outro, mas quando você introduz a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, aí é uma reação hostil. Por que com o Senhor Jesus não tem essa questão do meio termo? Não tem essa questão do meio termo. Foi ele quem disse aos apóstolos, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém, ninguém vem ao Pai se não por mim. Veja que ele não deixa margem para outra possibilidade, uma segunda possibilidade, uma terceira via, alguma coisa do tipo, não existe. Ou é ele ou não pode ser ele. E ele disse, sou eu e é comigo que vocês podem se aproximar de Deus. Então, igreja, o que a gente precisa ver à luz daquilo que aconteceu na história, desse legado que nós recebemos e, sobretudo, da palavra de Deus que nós temos em nossas mãos. o que nós precisamos atentar e ficarmos alertas é que a igreja não deve aceitar nenhum aditivo espiritual à fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Linguagem que se encontra na carta de Judas, no versículo 3. E a fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos, não é aquela instrumentalidade com a qual nós nos apropriamos da oferta da graça que Deus nos oferece em Cristo a salvação. A fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos é um conjunto de verdades sobre Cristo e sobre o que Cristo fez. É doutrina, portanto. É doutrina, é ensino. E é muito interessante isso, porque, nos nossos dias, a nossa geração fala, vem o pastor com esse negócio de doutrina. Deixa eu te dizer uma coisa, você está sempre conduzindo a sua vida com base em doutrina. Às vezes, doutrina de homens. Às vezes, doutrina de satanás e seus demônios, mas tem a boa doutrina e essa boa doutrina, absoluta doutrina, verdadeira doutrina, nos foi doada. É que a Bíblia chama de fé, uma fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, a igreja não pode permitir que os falsos ensinos contemporâneos obscureçam a exclusividade, a singularidade do nosso Salvador, Jesus Cristo, por meio de quem nós temos a salvação. Por quê? Porque você deve se lembrar que nele, em Cristo, nós temos completo perdão. Em Cristo, nós temos salvação completa. Em Cristo, nós temos vitória completa. Tudo o que nós precisamos e tudo o que Deus planejou se consuma em Cristo Jesus. Não há necessidades de trazer alguma coisa para agregar a pessoa de Cristo. há suficiência na pessoa de Cristo e no que Cristo fez. Portanto, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que se firmar, na verdade, do ensino da Escritura sobre a pessoa maravilhosa, bendita, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o Salvador e Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Portanto, somente Cristo. Nada além de Cristo e nada aquém de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo nos basta. Cristo nos basta. No texto que nós lemos de Hebreus, nós vamos compartilhar três razões. Por quê? Em razão da superioridade do sacerdócio de Cristo. Por que ele é superior? Eu quero compartilhar com você três razões. Vá ao texto comigo. A primeira razão é por causa do juramento. A primeira razão é por causa do juramento. Por quê? A gente pode constatar nessa epístola e nesse bloco de versículos que nós lemos a superioridade do sacerdócio de Cristo. Primeiro, a primeira razão é por causa do juramento. Veja comigo aí. No versículo 20 até o versículo de número 22 diz assim, E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento fazendo alusão ao sacerdócio levítico, são feitos sacerdotes. Mas este, este, com juramento por aquele que disse, que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. É maravilhoso quando a gente lê esta epístola aos hebreus, porque esta epístola foi escrita justamente para mostrar a superioridade de Cristo em todos os aspectos. Por exemplo, os hebreus, os crentes que haviam sido alcançados e para os quais o escritor está endereçando essa epístola, eles, depois de algum tempo, eles começaram a arrefecer na fé, a ter uma espécie de desânimo, cansaço. E esse desânimo, cansaço, que estava fazendo com que eles pensassem recuar, tinha a ver o seguinte, eles pensavam o seguinte, olha, os nossos pais, eles ouviram receber os oráculos de Deus, a revelação de Deus, a lei de Deus, e havia uma manifestação de anjos, de seres angelicais, de coisas extraordinárias. E de repente, agora que eles recebem o evangelho, eles começam a pensar que eles estão vivenciando uma espécie de pobreza espiritual, como que parece que está muito simples demais. Aquelas coisas que os nossos pais nos contaram, parece que essa nossa experiência agora está muito aquém daquilo. aliás, não é incomum às vezes a gente encontrar alguém falando assim, ah, mas o Antigo Testamento é que a gente vê as coisas extraordinárias, ah, como eu gostaria de ter vivido naquela época. O que é isso? Isso é uma tremenda bobagem. É em Cristo que o ápice da revelação chega ao seu ponto alto. É em Cristo que Cristo diz o seguinte, quem conhece a mim conhece o Pai, quem vê a mim vê o Pai. É em Cristo que isso se planifica, mas existe no coração humano esse desejo místico pelas coisas do tipo o céu se abriu, ah, teve um relâmpago, um trovão, alguma coisa, um ser angelical desceu até nós. Esse tipo de coisa é pobreza espiritual. A luz da revelação em Cristo, a luz daquilo que aconteceu em Cristo. E aí o escritor aos hebreus começa a sua carta dizendo, havendo Deus falado outrora muitas vezes, de muitas maneiras, isto é, falando daqueles antigos modos, sonhos, visões, e tudo aquilo. Aí ele fala assim, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O que é maior? Aqueles antigos meios ou a pessoa de Cristo, o Filho de Deus? O Filho de Deus. O meio pelo qual Deus agora se revelou é sobremodo, é excelente, é maior do que aqueles antigos meios, aqueles antigos modos. muito embora, eles foram importantes, eles foram os instrumentos que Deus usou para trazer a mensagem para o povo da antiga aliança. Mas agora que o Filho de Deus está presente, nada disso mais faz sentido em razão do que acontece em Cristo. Deus se encarnou em Cristo. Deus se fez homem. E é por isso que Cristo diz quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. é maior, é superior àqueles antigos modos. Aí ele vai dizer além disso, mostrando a superioridade de Cristo, ele vai dizer ele é maior do que os anjos. Vocês estão falando dessa questão de culto aos anjos, de ter experiência com os anjos? O Filho de Deus criou os anjos. Diante dele os anjos se curvam e adoram o Filho de Deus. E ele passa então a mostrar passo a passo como que num sermão bem estruturado, ora exortando, ora encorajando e admoestando, mostrando essa grandeza de Cristo. Ah, você precisa ler a Carta aos Hebreus de uma tacada só e ir marcando o superior, o sacrifício de Cristo é superior aos antigos sacrifícios, embora eles fossem, tenham sido importantes e necessários. Porque o sacrifício de Cristo foi realizado de uma vez por todas, não há mais necessidade de ofertar sacrifícios a Deus. E aí a gente chega nessa verdade que versa sobre o sacerdócio de Cristo. E o que que o escritor aos Hebreus está ensinando nesses versos que nós lemos? Que aqueles antigos sacerdotes oriundos da tribo de Levi, eles foram estabelecidos com base na lei, com base na lei, na prescrição da lei, de como proceder, de como realizar o serviço de culto, mas aquele sacerdócio era temporal. Era temporal. Ele não tem esse mesmo caráter do sacerdócio de Cristo. Você vai perceber que quando ele fala assim, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, fazendo um contraste com aqueles antigos sacerdotes da tribo de Levi. Eles não puderam subsistir, eles não puderam ser perpetuados porque eles tinham caráter temporal, mas aquele por quem o próprio Deus jurou que haveria de realizar, de exercer um sumo sacerdócio, é eterno, é de caráter eterno, não é temporal. E foi o próprio Deus quem jurou que haveria de ser assim. O que a gente vê, portanto, nesses primeiros versos que nós lemos, é a distinção de pessoa e a distinção do ofício. O que eu quero dizer com isso é a distinção do ponto de vista do tempo. Um é de caráter temporal, o outro é de caráter eterno. Embora fosse da mesma natureza, com o mesmo propósito, entretanto, chega Cristo aquele por quem Deus jurou e vai mostrar que ele é sobremodo, excelente, está acima daqueles por conta do juramento que o próprio Deus fez. E Deus não tem ninguém acima dele para quem jurar. Deus jura quando fez o juramento e ele faz pelo seu próprio nome, pela sua imutabilidade, pela pessoa de quem ele é, do seu caráter, dos seus atributos. Os sacerdotes da antiga aliança não puderam se perpetuar. O fim daquele sacerdócio chegou com a chegada de Cristo e, portanto, agora dá lugar a um novo sacerdócio, o sacerdócio do Filho de Deus. Queridos, quando a gente entende isso, aquela ideia ou aquela heresia que era defendida e ensinada nos dias dos reformadores, isso cai por terra. Ela recebeu um golpe na sua espinha dorsal, ela não pode resistir porque os reformadores encontraram a luz da Bíblia que, por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O próprio Filho de Deus que se encarnou, ele é o único mediador. Então, aquela prerrogativa que o Papa estava tomando para si de dizer que ele era o sumo mediador entre os homens, entre a Igreja e Deus, não subsiste, não pode ser mantida em pé, nem pode ser acolhida, é uma heresia não faz sentido porque a Bíblia não referenda a esse tipo de coisa, só há um mediador entre Deus e os homens e este é o Filho de Deus e, portanto, tem caráter eterno em razão do juramento, em razão do juramento. Se você volta, então, para a segunda verdade ou a segunda razão, a segunda razão mostra a continuidade desse sacerdote ou desse sacerdócio. Veja aí comigo a partir do versículo 23 até o versículo de número 25, diz assim, ora, aqueles, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, pensando na tribo inteira, na tribo inteira de Levi, porque são, preste atenção nisso, são impedidos pela morte de continuar, são impedidos pela morte de continuar, este, este fazendo alusão ao Filho de Deus, aquele por quem o próprio Deus jurou, no entanto, porque continua como, irmãos? Para sempre. Tem o seu sacerdócio o quê? Imutável. Agora, olha o versículo 25, por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus e olha só aí, vivendo sempre para interceder por eles. dentre as principais funções do sacerdote, preste atenção nisso, isso é muito importante você entender, ele tinha que interceder a Deus em favor do povo, ele era um mediador, o sacerdote, quando ele se aproximava de Deus, o povo com as suas mazelas, com os seus pecados, com as suas demandas, com as suas lutas, ele era essa pessoa que mediava, que se colocava entre Deus e os homens e a sua função era interceder pelo povo. A segunda coisa é que ele tinha a função de oferecer sacrifício pelo povo e tinha que oferecer por si mesmo, nós vamos ver mais adiante nesse texto. E agora, o escritor aos hebreus vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo, demonstrando, fazendo esse contraste entre aquele sacerdócio da antiga aliança, mostrando que a morte, ela interrompia o sacerdócio levítico. A morte interrompia, a morte colocava um ponto final e eles não tinham como dar continuidade, porque são impedidos pela morte de continuar, eles não subsistem, embora eles exercessem uma função tão essencial e que fazia alusão àquilo que Cristo haveria de fazer definitivamente de uma vez por todas, entretanto, eles eram da mesma matéria que nós e sujeitos às mesmas intempéries e, sobretudo, sujeitos à morte. A morte colocava um ponto final na existência e na função daquele sacerdote. Eles não podiam continuar toda a vida. Eles morriam. Isso é maravilhoso quando a gente olha isso. E aí você vai olhar que, embora o sacerdócio de Cristo tenha tido o seu início aqui na Terra, ele perdura por toda a eternidade. Daí vem esse ensino maravilhoso que ele mostra sobre a continuidade da intercessão de Cristo, a continuidade da intercessão de Cristo. Veja só, isso é maravilhoso você entender isso. Porque aqueles antigos sacerdotes não podiam continuar, não podiam estar intercedendo pelo povo o tempo todo, porque eles morriam. tanto quanto o povo. O Papa igualmente. Maria não pode subsistir, também foi tombada pela morte. Está aguardando o dia da ressurreição. Os santos igualmente. Os mártires também. Mas há um, o Filho de Deus, que embora tendo experimentado a morte, a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, então ele exerceu a sua função de sacerdote intercedendo pelo povo no tempo e na história. Mas ele agora, de modo atemporal, na eternidade, ele continua intercedendo pela igreja. Irmãos, que coisa estupenda. Vivendo sempre para interceder por eles. você miserável pecador, você que titubeia, você que não consegue cumprir o que você promete a Deus e nem viver constantemente para a glória de Deus nos seus deslizes, Cristo está à direita de Deus intercedendo por você. Você não é excluído, você não é banido por conta da eficácia da intercessão de Cristo. Ele o faz estando à direita do Pai. E ele tem as marcas, ele tem a base justa, a base legal pela qual ele pode interceder por você e por mim e encontrar o favor de Deus para nós. Qual é a base? A base é que ele foi o sacrifício oferecido de uma vez por todas. Ele morreu no nosso lugar e Deus aceitou definitivamente o que Cristo fez. Além disso, ele ressuscitou de entre os mortos, ele está vivo, ele está vivo e agora ele cumpre o seu ministério intercedendo continuamente, ininterruptamente por você. você não cai em tantas situações, você não é engolido pelo mundo, pelo diabo e seus demônios, sabe por quê? Porque você tem um sumo sacerdote eterno, o Filho de Deus, alguém que está o tempo todo à direita do Pai intercedendo. Surge o aspecto da lei, mas ela não tem mais, ela não está mais em vigência para te condenar porque agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você entende isso, você aprende a descansar e a compreender a suficiência do que Cristo fez. A função do que ele exercita tem, de certo modo, a mesma natureza daqueles, porém, num grau elevado, porque a morte não pôde interrompê-lo, não pôde interrompê-lo, ele está vivo. ele está vivo e ele exerce esse papel agora diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos no capítulo 8, veja comigo, olha lá, no capítulo 8, o versículo de número 34, se bem que poderíamos ler também o versículo 33, romanos, capítulo 8, capítulo 8, referendando essa mesma ideia que o escritor aos hebreus está falando ali, a intercessão de Cristo na eternidade, junto ao Pai. Versículo 33 diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? E aí, veja só, é Cristo, Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, e olha aí, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Para mostrar a segurança dos crentes, a salvação dos crentes, eterna dos crentes, Paulo escrevendo aos romanos, vai referendar isso a partir, trazendo essas perguntas retóricas, vai mostrar o seguinte, a morte de Cristo é um fato histórico, a ressurreição de Cristo também e a continuidade da intercessão de Cristo em nosso favor é uma garantia estupenda que nós não seremos separados do grande amor de Deus manifesto de uma vez por todas em Cristo. Quanto gozo, quanta delícia esse texto traz do nosso coração. A segunda razão, a terceira razão, a primeira razão é o juramento, a segunda razão é a continuidade do sacerdócio de Cristo e a terceira razão é a vida desse sacerdote. Volte comigo lá para Hebreus no capítulo 7 novamente e a partir do versículo 26 a 28 que você percebe então a distinção da vida dele para a distinção em razão da vida daqueles sacerdotes. Olha o versículo 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O céu não é eterno, ele é mais alto, ele criou os céus e ele é maior do que os céus, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro para os seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, ele volta a esse tema do juramento, que foi posterior à lei, constitui quem? O filho perfeito para sempre. A distinção da vida, portanto, desse sacerdote para os sacerdotes da tribo de Levi. Todos os sacerdotes, irmãos, da tribo de Levi eram pecadores. Eles estavam ali cumprindo a função toda especial, nobre, que era interceder pelo povo, comparecer diante de Deus para orar pelo povo, suplicar o favor de Deus para o povo e oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Porém, todos eles eram pecadores. Eles ofereciam sacrifícios pelo povo e também eles tinham a necessidade de oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque eles eram da mesma essência, estavam na mesma condição dos seus irmãos. Na mesma condição dos seus irmãos. E daí, o escritor aos hebreus vem e apresenta a vida desse sacerdote agora. Ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores e com efeito ele é mais alto do que os céus. Aqueles sacerdotes tinham que fazer todos esses procedimentos. Ele, entretanto, não necessitou fazer isso. Quando ele fez, ele fez pelo povo, mas ele não precisava fazer por si mesmo, porque ele é o santo filho de Deus. Não tem mácula. Ele é o santo de Deus. Cristo não precisou, como aqueles homens, oferecer sacrifício por ele mesmo. Pelo contrário, ele, além de ser o sacerdote, aquele que intercedia, que intercede pelo povo, ele ofereceu o sacrifício, o seu sacrifício, sendo ele mesmo o sacrifício que foi ofertado a Deus de uma vez por todas, para que todos os escolhidos de Deus, todos os amados de Deus, não tivessem mais a necessidade de continuamente, anualmente, ter que comparecer diante de Deus para pleitear o perdão de Deus e oferecer aqueles sacrifícios sangrentos. Cristo fez isso de uma vez por todas. e isso é tão extraordinário que se você nota essa alusão, o filho, o reverendo Robson leu aqui hoje em Hebreus 4, versículo 14, diz assim que temos um grande sumo sacerdote, o filho de Deus. E a palavra ali, o filho de Deus, é uma palavra muito especial do grego, o huios, para trazer a ideia de mesma essência, de mesmo poder, de mesma glória. É em razão disso que quando ele diz ser o filho de Deus, os fariseus queriam apedrejá-lo, matá-lo, porque quando ele diz ser o filho de Deus, eles entenderam que ele estava chamando para si a prerrogativa divina. E agora o escritor aos hebreus vem e diz, o sumo sacerdote do qual estou falando, ele é o filho de Deus, ele é distinto dos demais sacerdotes, ele é o Deus que se encarnou e ele tem uma vida completamente distinta. E eu termino considerando três coisas aqui. A primeira é o seguinte, diante de tantos aditivos que surgiram na história e que surgem e que estão presentes ainda hoje, você precisa entender uma coisa, você não tem necessidade de mediadores, de homens e mulheres super especiais. eu sei, eu sei que há um ranço do catolicismo nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes. Tem um ranço do catolicismo ainda impregnado nas nossas vestes cristãs. Exemplifico isso, é fato. Dependendo do pregador que você for em determinado lugar, eu duvido se falar assim, nós vamos fazer uma fila agora e o pregador A estará aqui, o pregador B, o pregador C estará aqui. Dependendo do homem de Deus, vai formar uma grande fila para receber a oração do pregador tal. Sabe por quê? Porque você e eu nós temos um ranço do catolicismo ainda. Nós pensamos que aquele homem, que é a oração daquele homem, é a oração de poder. É ela que acontece, é ela que é feita e então o céu se abre e a coisa acontece. Isso está entre nós. Piste em um dos pregadores nossos e vamos fazer uma redução dos pregadores presbiterianos. Se tivesse aqui hoje e nós formássemos uma fila no Guará 2, vamos orar. Aqui estaria eu, Luciano, Robson e um determinado pregador. E aí imagine um dos que você conhece. Com certeza, uma grande fila se formaria talvez para o outro pregador. O ranço do catolicismo, dos aditivos espirituais. Eu quero te dizer nessa manhã que você não precisa mais disso. E quando eu digo isso eu não estou dizendo que nós não precisamos de intercedermos uns pelos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Porque isso é bíblico. O que eu estou dizendo é que você não precisa de uma pessoa especial para orar por você. Você tem Cristo e quando Cristo veio e os três ofícios de Cristo, sacerdote, profeta e rei, você se torna participante do ofício de Cristo. Uma vez que ele é o sumo sacerdote, o maior sumo sacerdote, o excelente sumo sacerdote, pela mediação de Jesus você tem acesso a Deus. Você pode pleitear as bênçãos de Deus. Você não precisa de homens especiais para orar por você. Você tem Cristo. Você tem Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito e eterno. E por ser ele o sumo sacerdote perfeito e eterno, ele orou por nós, ele continua intercedendo por nós e a igreja goza deste privilégio de poder apresentar-se diante de Deus pela mediação de Jesus. Você não precisa de mais nada nem mais ninguém. O que passar disso são aditivos espirituais é um regresso ao catolicismo medieval. Catolicismo medieval. Trágico. Uma afronta a pessoa de Cristo. É uma afronta. É uma afronta. Em segundo lugar, a intercessão de Cristo é infalível. A oração de Cristo por você, ele que é o filho de Deus, ele que tem as marcas dos escravos, a oração dele por você é infalível. Ele orou no tempo, na história, quando ele, juntamente com seus discípulos, na conhecida oração sacerdotal, ele falou assim, não rogo somente por estes, por aquele colegiado apostólico que estava ali, mas por aqueles que vierem crer em mim por meio da palavra. Lá no tempo quando Jesus estava com os apóstolos e fez essa oração, você estava incluído na oração de Deus. Cristo já orou por você no tempo e na história, sabia? Quando ele se fez carne, ele orou. Mas a oração de Cristo, a intercessão de Cristo vai para além da história. Nos céus, ele continua intercedendo por você e a base da intercessão de Cristo é a obra redentiva, a morte e a ressurreição. Ele tem as prerrogativas legais para orar por você. E a oração de Cristo por você é eficiente, eficaz, é infalível. Ah, que delícia saber que na minha vulnerabilidade, fragilidade e pecados, o meu Redentor que se entregou por mim de uma vez por todas continua intercedendo em meu favor. Em terceiro lugar, Cristo é o nosso sumo sacerdote que não apenas intercedeu e intercede por nós, mas ele é o nosso sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados de uma vez por todas. E você sabe o que aconteceu? Veja aí, vamos deixar o texto falar em Hebreus? No capítulo que está mais adiante, o que acontece com o que Cristo fez? Veja aí que no capítulo de número 9, versículo 26, entenda uma coisa, a intercessão de Cristo é infalível. E entenda uma segunda coisa, o sacrifício de Cristo é eficaz. Olha o que aconteceu aí com aquilo que o nosso sumo sacerdote fez, sendo ele mesmo o intercessor e o sacrifício. Olha o versículo 26, ora, capítulo 9, versículo 26, ora, neste caso, seria necessário que ele estivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, preste atenção, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para o que, irmãos? para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? Deixa eu te dizer uma coisa sobre a eficácia do sacrifício de Cristo. O seu pecado de ontem, o seu pecado de hoje, o seu pecado de amanhã, Cristo aniquilou, Cristo destruiu de uma vez por todas na cruz, isso é o evangelho. pastor, porque eu preciso ficar pedindo perdão, então? Eu entendo que o perdão para o crente, ele tem um prisma, inclusive, de santificação, de recordar a você que você precisa da graça, que você precisa de Deus, mas não é que quando Deus olha para aquilo que Cristo fez, vai que como que fatiando, existe a necessidade como que na visão católica romana de toda vez que acontece a missa, está acontecendo novamente o sacrifício de Cristo. Não! lá na cruz ele aniquilou o pecado, ele destruiu o pecado de uma vez por todas. Se você está em Cristo, você está seguro em Cristo. Ah, que maravilhoso sacerdote! Temos o Filho de Deus. Está aí, meus irmãos, concluindo definitivamente, após saber o que a Bíblia diz, ensina, é inadmissível. É inadmissível continuar com as mesmas práticas, ainda que incubadas em nosso coração, aceitar aditivos espirituais ao sacerdócio de Cristo é inadmissível. Não é, mas não é prudente fazê-lo. Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer aqui para os professores, para aqueles que pregam, para os professores que ensinam as nossas crianças. Diante disso, que nós estamos ouvindo e rememorando, nosso desafio, nossa missão, não é falar de heróis da Bíblia para a nossa geração, nem para os nossos filhos. Se você é professor, se você é ensinador, se você é pregador, e você fica empolgado em falar de heróis da Bíblia para a nossa geração, e os nossos filhos, você está falhando. A nossa tarefa é falar de Cristo. Jesus Cristo é a nossa mensagem, precisamos dar essa mensagem aos nossos filhos, precisamos apontar o caminho para os nossos filhos, para que eles não se percam, e para que eles aprendam desde cedo a amar o nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Você pode citar os personagens bíblicos, mas todos eles têm que ter conexão com a pessoa que é o cerne das escrituras, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé. Amém.